Portaldasofrencia.com É moral A noite vem vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentaram fretar você Vai você me abraçar Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez O silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo A luz se apaga A festa acabou Sob o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Um homem mais feliz Que o amor já fez No silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Que a gente foi feliz Mais uma noite Que a gente foi feliz Que a gente foi feliz Me xinga Me chama de cachorro Mas ela não sabe Viver sem mim Dentro de casa Todo dia é uma briga Mas na hora do amor Ela me diz que sim Se eu demoro Responder suas mensagens Se atraso meia hora É mais uma briga E nessas brigas Entre tapas e burrão Já chego Portaldasofrencia.com É moral Bandida E nessas brigas Entre tapas e burrão Me bate e me xinga Me dá tapas na cara Mas ela é minha vida Mas ela é minha vida Me xinga Mas na hora do amor Mas na hora do amor Ela me diz que sim Se eu demoro Responder suas mensagens Se atraso meia hora É mais uma briga E nessas brigas E nessas brigas Entre tapas e burrão Já chego passando a mão Aí a gente briga E nessas brigas Entre tampas e burrão Dou um beijo e passo a mão Aí a gente fica Bandida Safada bandida Ela só apronta Me provoca Me provoca e a gente fica Mas ela é minha vida Bandida Que mulher bandida Me bate e me xinga Me dá tapas na cara Mas ela é minha vida Bandida Safada bandida Ela só apronta Me provoca e a gente fica Mas ela é minha vida Bandida Que mulher bandida Me bate e me xinga Me dá tapas na cara Mas ela é minha vida E se é segundo passo Se usa lá pra liberar Melhor do Brasil Um conto de fada E um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa As lindas da terra Eu tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu beijinho Se você me amaria Portal dassofrencia.com É moral Comigo casaria E um conto de fada E um capinteiro E um capinteiro Também sem dinheiro Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu beijinho Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se você me amaria Se você me amaria Se você me amaria Melhor do Brasil Liga lá em casa Fala que hoje Portal dassofrencia.com É moral E no hotel Eu vou posar Que é muito tarde A chuva desabou E hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa E hoje eu tô Daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair Pra rua E não sei Pra onde Hoje eu não tô Pra ninguém Eu só quero você Vou inventar Vou inventar Uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só ninguém Liga lá em casa Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Hoje eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou posar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história Enventa uma mentira Fala que eu fiquei Sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não te liga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou posar Que é muito tarde Da chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história Enventa uma mentira Fala que eu fiquei Sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou posar É muito tarde É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história Enventa uma mentira Fala que eu fiquei Sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria Eu não queria Mas aceitei E cheguei lá Eu já sabia O momento Era infeliz Ao ver você Se casar Com o outro altar Ao ver você Se casar Com o outro altar O momento O momento Triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A vida é moral Meus parabéns Na sua mão Eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou O momento Triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Mas foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Mas foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Mas foi meu abrigo Mas foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama De noite na cama De noite na cama Eu acelhei Eu acelhei Eu acelerei Ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa, disse que ia se ligar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina Tô dançando zente Eu não acreditei no que vim na minha frente É de lene Portal dassofrencia.com É moral É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene É de lene Tu desce, desce, pão e desce É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene Não faz assim Há um outro jeito pra vingar de mim Facilei Facilei, ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa, disse que ia se ligar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite É de lene No palco tinha uma dançarina É de lene É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene É de lene Tu desce, 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 desce É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene Não faz assim Não faz assim Há um outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Há um outro jeito pra vingar de mim Eu nunca mais vou te trair 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 Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Era um dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra rua Outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sofridão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mata noção Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sofridão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mata noção Mata noção Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei, fiz de tudo pra esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mata noção E pra cama sem emoção E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, pra onde vou De onde vem, não importa Pra onde vou O que importa é saber O que importa é saber De onde vou Minha amiga senhorita Portal dassofrencia.com É moral Mas tenho só com um amigo Aguqueceu Vem morar comigo Tem uma palhoça No canto da sé Será o nosso abrigo Traga o que é seu Vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Um negra senhorita Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Um negra senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Oh, 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 oh Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Oh, oh, oh Vem morar comigo 暗 öğrenaguaca Faz um dia bonito, ela chegou Traziano outras marcas, que o sol queimou Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e isso pode entrar Como se me conhecesse, ela me encontrou O seu passado de aventura, quando ela passou E eu semei um preconceito, o amor eu lhe aceitei Um mês e um pouco mais tarde, com ela eu me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Eu vou-me embora até esta casa, e do seu amor Seu amor Vai dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão em tua casa, porque eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu A curva daquela estrada, ela então sumiu E ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, e uma mulher Faz um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Mais um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Se vai ficar no meu A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Portal dassofrencia.com É moral Sou ave de verão Se pense em me deixar Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Seu águia vai nojar Se Deus me machucar O inverno vai passar Apaga-se o que diz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e vem vão Sou ave de verão Se pense em me deixar Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Seu águia vai nojar Sem Deus me machucar O inverno vai passar Apaga-se o que diz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e vem vão Sou ave de verão Se pense em me deixar Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas vai nojar Sem Deus me machucar O inverno vai passar Apaga-se o que diz Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vem me faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrar em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O branco do meu rosto é tempo e temporal É o vinho quebre água, o pão de cada dia Eu era tão feliz, às vezes eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu rosto é tempo e temporal E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito e temporal É o vinho quebre água, o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde é que não sei onde é que não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Eu não sei onde está E eu era tão feliz Aonde está você? Procuro e não vejo Me dormiu em meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Quem está você? Será que é feliz? Se eu sei até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Lhe procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Rodo na cidade Nas casas Solidão Me leva Pra qualquer lugar Aonde está você? Aonde está você? Procuro e não vejo Portaldasofrencia.com É moral Matou meu desejo Quem está você? Será que é feliz? Se eu sei até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira Você não esqueceu não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez No coração Aonde está você? Aonde está você? Procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Quem está você? Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Se eu sei até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? Procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Que matou meu desejo Aonde está você? Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia Sem os beijos dela Cadê essa mulher? Cadê? Aonde que ela se escondeu? Cadê essa mulher? Cadê? Será que essa danada Me esqueceu? Vivemos juntos Tanto tempo A nossa vida Era uma canção Eu lhe chamava De amor Ela me chamava De benzinho E de paixão Tô doido Pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia Sem os beijos dela Tô doido Pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia Sem os beijos dela Querida Se estiver me ouvindo Perdoe o meu coração Devolva-me o teu abraço Não aguento mais Tanta solidão Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você iria saber Um bem querer Ele pesa muito mais Tô doido Pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia Sem os beijos dela Tô doido Pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia Sem os beijos dela Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar E se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Na hora da partida Nem a despedida Nem a despedida Nem a palavra A Deus Ela se foi dizendo Entre nós Tudo morreu Eu fiquei despedida Eu fiquei desesperado Joga a despedida Joga a carta sobre a mesa Joga a carta sobre a mesa Cigana Por favor, tente me dizer Cigana Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Cigana Pode me falar Cigana Joga a despedida Joga a carta sobre a mesa Cigana 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 Joga a despedida Joga a despedida Cigana 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 Eu só me trago, trago a garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero ir beber e chorar por ela Passou a minha vida, agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos lá naquela mulher Passou, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Passou, só fica muito chato e deram algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Passou o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebido por mulher nos vales da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza no meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Passou, ela saiu de vez Da minha vida Da minha vida e agora eu busco Uma saída Minha história de amor acaba em solidão Passou, só fica muito chato e deram algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Passou o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebido por mulher nos vales da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebido por mulher nos vales da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebido por mulher nos vales da cidade 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 Bebido por mulher nos vales da cidade